Aí estamos de volta e aqui comigo tem o Eduardo Granado, que está fazendo um desafio na cidade de Londrina e mobilizando. Então, muito obrigada por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigado, Gabi. Imagina, o Eduardo está fazendo a Corrida Solidária 24 Horas. Integrante do Corpo de Bombeiros, mas todos os anos no seu ano... Há quanto tempo você faz isso no seu ano? Esse é o segundo ano. Segundo ano, que aí você tem o correr como uma atividade que você desempenha aí fora da... Isso. A corrida é o esporte que eu pratico. Eu estava praticando do átron, agora só estou praticando a corrida. E ela entrou como um desafio. Eu, como sou muito movido a desafios, resolvi o ano passado fazer, no dia do meu aniversário, comemorar 35 anos, correndo 35 quilômetros. E a meta era 35 cestas. Conseguimos muito mais, chegamos a uma tonelada de cestas. Aí, esse ano, como está aqui no Folder, nós decidimos ser mais ousados e correr por 24 horas em prol de 10 toneladas de alimentos. E para conseguir esse montante, primeiro vamos falar do rendimento físico. Bora lá. Para a gente conseguir correr 24 horas. Vocês estão treinando bastante? Sim e não. Ai, meu Deus. Vamos falar. Por que sim e não? Como eu não sou só o atleta, sou também a pessoa na qual está organizando o evento, existem alguns momentos que é difícil eu conseguir realizar o treino como eu gostaria. Mas, como nós nos comprometemos e temos que fazer, nós treinamos conforme está dando. Porque se você tem um objetivo, uma meta, um foco, não importa o horário que você vai fazer. Você tem que treinar. Tanto é que esses dias nós treinamos de madrugada, né? Gente, esse é um incentivo muito legal para a gente. Dá para pôr as imagens aqui, produção, que ele mandou para mim hoje? Ontem, né, Dulce? Você mandou para mim algumas imagens deles correndo. E não tem lugar e não tem hora, nem clima, para vocês poderem treinar para conseguir toda essa quantidade de alimento com esse desafio. Exatamente. Se a gente parar para pensar em atletas de alto nível, eles não têm dia. O Felps tem uma frase que ele fala, eu ganho todos os anos 52 dias a mais do que os outros atletas. Porque ele passou um ciclo olímpico de 4 anos inteiros sem falhar em um treino. E para nós que queremos ousar correr 24 horas, que a gente acredita que vai dar em média uns 170, 180 quilômetros correndo ali em volta do lago, não tem que existir clima, não tem que existir horário. A gente tem que treinar para que a gente possa conseguir cumprir essa meta. Aqui é uma foto que vocês tiraram no período da noite, já ali na frente da catedral. Eu vi que tem uns vídeos também. Isso, aquela foto ali é meia-noite em frente à catedral, há três semanas atrás que nós fomos correndo. Eu fui até Cornélio Procroco correndo. Esse outro amigo nosso aqui, que é o Naldo, um dos organizadores. Esse de azul aqui do meio? Isso, ele foi até Bandeirantes correndo. Nossa, tem que ter muita força de vontade, mas é por uma causa muito boa, né, Edu? É, eu gosto de unir os meus desafios, as minhas corridas, tanto é que eu tenho quatro tatuagens, e as quatro tatuagens são referentes a desafios que eu realizei, e eu gosto de unir o desafio físico, o esporte que eu pratico desde os cinco anos de idade, a uma causa solidária, se assim podemos dizer. E por que não doar alimentos? E esse ano, como você mesmo falou, nós ousamos um pouco mais. A nossa meta é arrecadar 10 toneladas de alimentos, onde se a gente for contabilizar em cesta básica, dá em média 790 cestas básicas. Você falou que vocês vão correr aqui em volta do Lago Igapó mesmo, no dia da corrida. Às 24 horas em volta do lago, são 2.500 metros ali. São quantas voltas no lago isso? Eu não parei para contar, mas eu acredito que vai dar para lá de 200 voltas. Vai dar para decorar cada árvore que tem ali na beira do lago. Ah, eu vou correr de olho fechado, para não enjoar do lugar. Ai, meu Deus, vai ser muito bonito poder acompanhar esse trabalho, porque como que vai funcionar essa arrecadação? São quantas cestas básicas, você falou? Se forem cestas básicas, 790 cestas para chegar a 10 toneladas. 790 cestas dão aí 10 toneladas. Então, é uma meta bem ousada, como você disse, mas de que forma com que vocês estão arrecadando? Já está arrecadando. Isso, começamos... Porque o pessoal cai no esquecimento, né? A corrida 24 horas, ela vem sendo divulgada há seis meses. Sim. Só que nos afazeres do dia a dia, as pessoas esquecem. Então, agora, nesses últimos 10 dias que nós temos para a corrida, que é não nesse fim de semana, no outro, onde pode ser realizadas as doações? Na CEMEP, que é ali próximo ao Colégio de Aplicação, no lago mesmo, que eles são nossos parceiros. Ele foi, como está aparecendo nas imagens, ele foi nosso parceiro ano passado. E esse ano ele entrou como nosso parceiro de novo. Então, as doações podem ser entregues lá, ou podem ser, quem não quiser doar cesta básica, mediante ao Pix, que nós vamos abrir. Depois eu vou prestar conta disso tudo nas minhas redes sociais. Nós temos também o Sesc, que está junto com a gente, que é o Mesa Brasil para realizar as doações. Então, eles também têm toda uma prestação de conta. Depois disso tudo feito, nós vamos prestar conta nas nossas redes sociais. Ano passado a gente teve a oportunidade de acompanhar vocês desempenhando esse trabalho e a gente viu tudo realmente nas redes sociais. Tudo que foi arrecadado, tudo que foi comprado, vocês postaram para deixar tudo bem às claras. É um evento que vem aí com bastante seriedade, principalmente, né? O que nós queremos, o sonho, vamos falar agora do sonho do Edu Granada em relação a essa corrida, é que ela se transforme realmente numa corrida anual. Esse ano eu ainda não tive apoio dos lugares que eu gostaria de ter, porque a gente está começando e nem tudo começa grande. Nós decidimos ousar e mostrar que se nós nos unirmos, atletas, pessoas simpatizantes com o esporte e pessoas que gostam de fazer o bem, nós conseguimos transformar essa corrida no mês de junho em uma corrida anual, onde todos os anos nós queremos, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. A gente pode ver naquela imagem que eles estão correndo à noite, produção, se puder colocar para mim de novo, que eu comentei ali do lago, tem mais outras duas pessoas com você. O radar pega o quanto você está, hein? Pega, 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 pega sim, deixa eu ver esse teste. E quantos quilômetros por hora você já passava aqui até lá, hein? Eu acho que eu passei 21 por hora. 21 quilômetros por hora. E a gente vê que tem toda uma equipe, mas dois outros atletas somaram forças com você para esse ano agora de 2023. Exatamente. O Rafael Souza de Jataizinho, que é um amigo que treina comigo. E o Naldo, que ele já é ultramaratonista, ele já tem, eu acredito, que pelo menos umas 6, 7 ultramaratona no currículo. E ele falou, cara, eu entro com você e te ajudo a divulgar. Aí eles entraram junto, ó, esse aí é a gente indo para Cornélio Procopio, correndo. Aí ele, ali é a cruz, né, de São Miguel Arcandes, a gente estava apontando. Então eles entraram junto para que a gente crescesse. E nessa loucura, existem algumas pessoas que toparam correr as 24 horas. Que legal. Porque a gente fala, quando a gente fala em desafio 24 horas, muitas pessoas vão falar, pô, mas eu preciso correr as 24 horas? Aí eu vou falar olhando para eles, né? Não, não precisa correr as 24 horas. Você pode ir lá correr 10 quilômetros, 5 quilômetros, 10 minutos. O que nós queremos são as cestas básicas. Porque o que eu sempre falo, toda vez que eu falo sobre a corrida 24 horas, eu consigo sair daqui e almoçar num restaurante. Existem pessoas que não sabem nem se vão comer hoje. Então essas cestas básicas, pelo menos durante um tempo, a gente consegue forrar o estômago de mais pessoas. Ou seja, eu posso chegar lá no dia da corrida, por exemplo, ou contatar vocês, fazer a doação, se eu não quiser correr eu não preciso. Mas se eu quiser, eu posso estar ali junto com vocês. Você pode estar junto com a gente. E se você chega lá e fala, Edu, eu não corro, eu só vou caminhar. Eu vou parar a minha corrida e vou caminhar a volta que você for caminhar. A nossa ideia é essa união. Eu não estou lá querendo ser campeão, correr mais quilômetros que os outros. A meta é largar as 10 horas da manhã do sábado, dia 10 de junho, e terminar 10 horas da manhã do domingo, dia 11 de junho. Só que se chegar uma criança que quer caminhar do meu lado, eu vou caminhar do lado dela. Porque a meta é a gente girar, se movimentar por 24 horas. Mas uma frase que um amigo me trouxe o dia que eu comecei a organizar, que ele disse, não é só correr, é só correr. Então a gente já pode até unir junto com a minha profissão, que é bombeiro militar, que a gente tem o costume de socorrer as pessoas quando elas necessitam. Nós queremos fazer isso junto com a corrida, antes mesmo de que ela tenha algum problema maior. Vamos entregar esse alimento para que, como eu disse, ela possa forrar o estômago dela. Uma ação muito bonita que está sendo realizada, uma credibilidade muito grande que o Dutem. Já fez isso aqui ano passado, prestou conta, nós acompanhamos. E esse ano do Com Certeza Vamos Estar Lá Junto Com Vocês. Em algum momento dessas 24 horas, TV 2C vai estar lá. Nem se for para eu caminhar com você, porque correr... Tem algumas pessoas que eu quero. Camargo, Evandro, você, bacana... Ó, andar eu vou. Correr eu não prometo não, meu, prometo que andar eu posso ir lá, para a gente poder bater um papo, fazer uma entrevista e mostrar esse trabalho de vocês. E vocês que estão aí do outro lado da telinha, também podem estar junto com a gente nessa. Fazer parte dessa corrida solidária, fazer a doação do seu alimento. Du, não tenho condição, vou estar tirando a boca dos meus filhos para poder fazer essa doação. Posso dar um pacote de macarrão? Sim, sim. Eu peço a cesta básica para a questão de volume. Mas como a gente mesmo fala aqui, entre 2kg, 1kg de alimento, o que nós queremos? A meta é muito ousada. Pode ser que a gente atinja, pode ser que não, ou pode ser que a gente ultrapasse. Mas se você não consegue nem doar esse quilo de alimento, o que nós pedimos? Que você vá, pelo menos, nos ajudar. Principalmente na madrugada, que vai ser, eu acho, o momento mais difícil onde nós vamos estar correndo. Um apoio emocional. Exatamente. A gente precisa de apoio. Quando a gente une pessoas em prol de um bem maior, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um barulho e transformar vidas. A princípio, nós queremos cestas básicas, mas se essa corrida fazer com que o nível de consciência das pessoas se elevem para a atividade física, porque nós nunca estivemos num momento onde fala-se tanto de atividade física, mas também, ao mesmo tempo, fala tanto de obesidade e de problemas relacionados à falta da prática do exercício físico. Então, nós queremos unir tudo. Aumentar o nível de consciência para que a pessoa entenda que ela precisa cuidar da sua saúde e também alimentar as pessoas que precisam. E que isso também possa chegar às empresas de Londrina. Se você tem alguma empresa, pode se reunir, às vezes, com seus colegas, os funcionários onde você trabalha, seus amigos. Compre uma cesta básica e faça essa doação. Du, por último, por favor. Qual é a forma com que as pessoas podem entrar em contato com você? É melhor através do Instagram, de um telefone? Ó, pode entrar pelo meu Instagram, que é arroba granadoedu. Também pode ser pelo meu e-mail, que é o meu pix, que é edugranado.87.gmail.com, que aí consegue fazer o pix direto. Eu só peço que, para quem for fazer o pix, coloque a descrição naquela mensagenzinha que tem do pix. Cesta básica, corrida 24 horas, ou só o número 24, que eu já vou saber para que é. Depois que você coloca o valor, tem a opção de colocar ali, não uma notificação, uma mensagem, um lembrete ali do que é aquilo ali. Coloca, corrida 24 horas, não importa o valor. O Edu está aqui se propondo a fazer essa doção, correr por 24 horas, mas também alimentar muita barriga. Du, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada pelo projeto, por estar aqui por Londrina. Eu agradeço sempre a oportunidade que vocês me dão. É a segunda vez que eu estou aqui para falar sobre a corrida, fora os momentos que a gente se encontra na rua aí por causa da minha profissão. E um detalhe que você falou, não importa o valor. Eu não sei para quantas pessoas está indo essa mensagem, mas se estiver chegando para mil pessoas e cada um agora pegar e doar um real, são mil reais. E isso aí já aumenta muito o volume de cestas básicas e de alimentos de pessoas que não vão passar fome. Vem aí a Corrida Solidária 24 horas em Londrina. Então a meta, Dudu, é arrecadar 10 toneladas de alimento. Ele e outros dois amigos que fazem aí esse esporte de corrida e têm esse rendimento para correr essas 24 horas, estão lutando por essa causa. Não perca a oportunidade, esteja lá nesse dia, final de semana que vem, entre sábado e domingo. Você vai poder acompanhar, nem que se for para caminhar, correr junto com ele. Se você pratica esporte, se inscreva, entre em contato e participe deste evento tão bacana e que vai trazer um resultado muito bacana aqui também para a nossa cidade. Corrida 24 horas. Continuando as informações no programa Atuação, vamos falar também a respeito de um esgoto que está vazando no Enani Moura Lima. Camargo foi conferir que o cheiro está insuportável. Essa denúncia chegou para nós através do WhatsApp da TV2C, 99994-9171. Um dos moradores de lá, junto com outros, não está mais aguentando passar por isso. Para caminhar, está muito complicado, o cheiro é insuportável. Camargo conversou com Maria Isabel de Souza e também com o morador José Carlos dos Santos. Vamos ouvir o que eles estão passando ali naquela região do Enani Moura Lima. Este é o residencial Santos Dumont, que fica aqui na região do Enani Moura Lima. E na avenida principal, que liga outros tantos bairros aqui na cidade, tem um córrego que está fluindo aqui e está descendo direto para o Ribeirão, para o córrego Barreiros. Olha só a água corrente que forma ali. Só que aquele ali é esgoto puro, né? É esgoto, é esgoto sim, nós não estamos mais aguentando, porque é um mau cheiro que sobe assim pelo bairro, à noite você não fica com a porta aberta, você não consegue comer direito. É muito difícil, quando tem o sol, hoje está fresquinho, mas quando tem o sol é muito difícil para aguentar. Aumentar, assistir televisão, nem pensar, né? Tudo com a porta fechada, tem que fechar. Calor ou frio nós temos que fechar a porta, porque não dá. Faz tempo que está isso aí? Já tem uns 15 dias. E os vizinhos aqui também já reclamaram, já mandaram recado para a Sanepar, mas ninguém nos ajudou até agora. É vazamento da Sanepar mesmo. É vazamento, eu acredito que seja o vazamento daquela caixa ali, ó. O senhor caminha, por exemplo? Eu sempre faço caminhada aqui, a gente paga o esgoto, né? A gente paga, vem descontada quando a água, vem tudo. Paga a coleta, mas eles não tratam. Não tratam. É, mas não tratam. A gente paga a coleta do esgoto, da água, tudo, mas ninguém tem providência. Você já faz 10 dias, então já vazou muito cocô lá para baixo. Bastante. Tem mais de 10 dias. Tem mais de 10 dias? Há uns 15 dias ou mais, por aí. E já reclamaram, hein? Já reclamaram, nada. Nada de ver. Os senhores que estão esperando agora é providência, né? É, providência. Agora veio o vereador, veio também agora no municipal. E tal, e tal. A gente já está esperando providência da Sanepar, para dar um tratamento aí, vir aí tratar esse esgoto aí, que a gente não está aguentando mais. E esse cavalo pastando aí? Então, esses animais aqui sempre tem, viu? Esse, às vezes tem até dois, mais que um. Aqui, ali, ó. E ele fica amarrado na corda, hein? Fica amarrado aí. Não tem água, não tem nada, tem que beber aquilo lá. Nada, nem comida, nem água. Noite e dia, os coitados ficam aí. E tem tomada da água do esgoto. Da água do esgoto, de ação. Vocês querem uma providência aqui, né? Sim, sim, com certeza.